Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, para mais um gameplay de PKXD que acabou de atualizar. Sim galera, estamos oficialmente na atualização Valentine's Day, olha só, o chão tá roxo, o céu tá rosa e tem nuvens de coração. E mais uma vez eu vou lembrar que nesse domingo, depois de amanhã galera, dia 12 de fevereiro, eu estarei no shopping Piracicaba para tirar muitas fotos com vocês, bater um papo, dar autógrafos e conhecer todos vocês, das 14h às 16h, domingo, dia 12 de fevereiro, no shopping Piracicaba. Bom, só bora então fazer um tourzinho por essa atualização. Nossa, as árvores estão tipo pink-pink, né? Olha isso, olha isso galera, vou falar certo, tá parecendo, sei lá, um algodão doce no palito. Olha só os balões em formato de coração, que bonitinho, será que dá pra coletar? Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. É, sim, pega aí. Ah, é bugar não, hein? Aê, peguei. Ai, já vai anoitecer. Olha, o céu fica mais roxinho, né? Fica um roxinho mais escuro agora, tá, ok, bem escuro, bem escuro. E as nuvens agora estão, parecem mais visíveis assim, estão bonitas, hein? Gostei. Tô indo agora com o meu balão de coração para a ilha da diversão. Olha só, rimou. Pronto, cheguei aqui. Quê? Ah, que robozinho fofo. Olha isso, peraí que desbloquei uma figurinha aqui, ó. Temporada do amor. Participou da temporada Valentine's Day 2023. Então a gente já sabe que vai ter agora Valentine's Day todos os anos, né? Porque, né, aparentemente, né? Esse robozinho aqui é muito fofo, olha a carinha dele. Aqui provavelmente é uma lojinha. Hã? Que que é isso? Ah, que o flecha do cupido. Ah, é pra começar o minigame. Calma, calma, calma. Não vou começar ainda. Deixa eu fazer um tourzinho aqui. Beleza. Ali tem algum lugar que vai levar para algum lugar de... É... Como chama isso mesmo? Peraí que me bugou a mente. Peraí que eu lembrar. Como é que chama? PKX The Builder. Pronto, é. Aqui é um portal de PKX The Builder. Mas pra onde será que leva, galera? Será que a gente dá uma espiadinha? Não, depois eu faço isso. Vai. Vamos ver o que tem aqui. Olha que legal! Será que dá pra dar um chute? Dá. Futebol americano. Que da hora! Olha isso, galera. Bom, isso daqui é como se fosse o gol, tá, galera? Onde marca o ponto. Que top! Gostei, hein? Gostei. Daí aqui tem o novo outfit que a gente já tinha visto, né? No e-mail. Muito lindinho. Daí aqui tem a nova armadura também de Hello Kit que a gente tinha visto no e-mail. Que ela tem um poder muito especial que depois eu vou testar. Aqui a nova roupa também de futebol americano, né? E também de líder de torcida. Com cores diferentes. E aqui, mais uma vez, o outfit de Cupido. Daí aqui mostra os móveis de Hello Kit. Provavelmente todos voltaram pra gente poder adquirir. E aqui tem a casinha também, a hamburgueria Hello Kit. Que quem, né, quiser adquirir, tá aqui ela de novo pelo PKXD. Bom, o que mais que a gente pode procurar? Por enquanto, nada de caixa, né? Bom, pelo menos... Por enquanto! Deixa eu dar uma espiada lá em cima. Não, tá, beleza. Bora então lá pra ilha do Robozão. Robozão, pra gente continuar com o nosso tourzinho. Já tô chegando aqui. Não perdi meu balão, hein? Meu balão tá aqui, ó. Firme e forte junto comigo. Aí cheguei agora aqui na ilha da diversão. Temos uma IA romântica. Uma IA pink. Com alhinhos de coração. Tem aí, bonitinho? Deixa eu ver se tem alguma caixa por aqui escondida na IA. Não? Mas ela ficou muito fofa. Gostei. Daí, deixa eu ver o que mais tem por aqui. Bom, lá em cima, na cabeça do Robozão, tem um coração. Será que pode estar lá a caixa de surpresa? Será que sim? Será que não? Vamos descobrir. Olha, a roda gigante está aqui também. Muito obrigado, PK-XD, por não ter removido ela. Ela combina muito com esse espaço aqui, com essa IA. Ficou muito legal. Bom, eu acho então que eu vou pegar um super pulo. É, guardei meu balão, porque sim, né? E vamos tomar o super pulo agora. Subir aqui no braço do Robozão. E vamos ver se tem uma caixa aqui no coração. Tantantã, no coração. Gente, ficou muito legal. Porque, tipo, é uma antena, né? É uma antena de coração. Acho que combinou demais. Será que tem uma caixa aqui? É, não. Olha aí, que legal. Dá pra ficar em cima? Porque, algumas vezes, a gente atravessa o negócio, né? Esse daqui não é atravessável. É só assim mesmo. Tá, por enquanto, nada de caixa. Será, turma? Será que não vai ter uma caixa nessa atualização? Duvido, hein? Duvido, hein? Eu acho só que a gente tem que ficar, tipo, mais atento e procurar mais atenção. Porque acho muito difícil que não tenha uma caixa. PkXD sempre esconde uma caixinha. Nem que seja umazinha, umazinha. E, às vezes, esconde, tipo, bem mais do que uma. Vocês sabem, né? Bom, deixa eu dar uma outra voltinha por aqui. Vamos ver se tem novos gestos. Ali com os nossos amigos X-Dimmer. E com o Dreadboy. Deixa eu ver aqui. Por favor, tenha, por favor, tenha. Ah, você já aprendeu todo o conteúdo. Eu achei que teriam novas dancinhas ou novos gestos. Isso era uma teoria que a gente tinha falado no jornal PkXD. Lembra? Porque, tipo, ia ser legal, né? Se a gente fizesse um novo gesto. Ou de dançar juntinho, assim, com alguém. Ou algum gesto de mandar beijo. Esse tipo de coisa, né? Ia ser legal. Bom, deixa eu ver por aqui. Eu acho. Por enquanto, até onde eu percebi, não tem nenhuma caixa de surpresa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar lá naquele portal. Para a gente saber para onde é que ele vai nos levar. Já estou chegando aqui. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. O que será que é isso, hein, galera? Bom, a gente já vai descobrir. Portalzinho para onde você vai me levar. E, ah. Ah, para o Gun Arena? Eu achei que seria alguma coisa temática de Valentine's Day. Ok, fui tapeado. Precisamos voltar agora. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Eu acho que já é a segunda vez, inclusive, que eu faço isso. Chega a atualização. Daí, eu acho que no ano novo ou lunar. Para não irmos travar a língua, isso. Eu já tinha feito a mesma coisa. Eu vi o portal. Daí, eu falei. Ha! Deve ser alguma coisa dessa atualização. Vamos atravessar. Daí, eu vou para o Gun Arena. É sério. É sério. Segunda vez, já. Bom, deixa eu voltar aqui, então. Vamos ver, então, se a gente acha em algum lugar essa caixa. Ou se, de repente, não tem, né? Porque pode ser que não tenha. Não é mesmo? Não é mesmo? Se eu for subir ali, naquela última partezinha ali, só para dar uma espiada. Tipo, porque eu vou ficar mais alto. Eu vou pegar aqui um super pulo. Tomei. Estou chegando agora aqui. Pulei. Pulei para cá. Aqui nessa área é sempre um bom lugar para esconder alguma coisa, né? Porque olha isso. Olha isso. Fica muito escondidinho aqui. Deixa eu ver. Não. Dei a volta aqui. Por enquanto, não. Aqui. Não. Não tem, turma. Não tem. Bom, pelo menos eu não encontrei. Vamos fazer o seguinte. Se você aí que está assistindo, encontrou essa caixa, me conta onde ela está. Que eu volto aqui no próximo vídeo e tento encontrar ela também. Beleza? Combinado? E lembrando que hoje vão ter muitos e muitos e muitos vídeos de PKXD aqui no canal Peter Games. Porque a gente ainda tem que comprar todos os itens aqui da atualização. Tem que fazer o passo do evento e muitas coisas. E já, já eu volto para mais um vídeo de PKXD. Beleza? Combinado? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e tchau!